Música Boa tarde pessoal, amigos e clientes da Rio Silêncio. A gente está aqui no último dia da Automec, a feira foi muito boa. Nós estivemos com nossos clientes fazendo negócios, nós estivemos com os nossos clientes finais, os aplicadores, visitando aqui o stand, tirando dúvidas. E a gente está aqui na feira com alguns lançamentos, nós já tínhamos 15 linhas de produtos, estamos lançando mais 4. Foi super importante estar aqui na feira para divulgar essas 4 linhas novas, que são juntas, kits de distribuição, parafusos de cabeçote e bronzinas. Música É a nossa primeira feira Automec pós-pandemia. Para mim, pessoalmente, está sendo a melhor que eu já fiz, em todos esses anos que eu estou presente na Automec. Nós fizemos negócios, novas parcerias, prospecções internacionais. Foi muito bom, o time está muito animado aqui. Música Em nome da família Rio Sulense, a gente agradece a todos que nos visitaram aqui na feira, a organização da Automec, ao nosso time de vendas, time técnico. Foi maravilhoso e já estamos ansiosos pela próxima. Música Música